VOTE OUT 16 Nas redes, na internet, nas ruas com o rap Te liga 16, nem com a OJS Na luta por direitos, justiça e igualdade Nas redes sociais, nas ruas da cidade Te liga 16, nossa vez, nossa voz VOTE OUT 16, vem com nós, vem com nós Te liga 16, nossa vez, nossa voz Te liga 16, o OJS somos nós VOTE OUT 16 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 anos Tire o seu título E faça valer a sua cidadania Não fique de fora, só depende de você Vem com o OJS pra fazer acontecer Te liga 16, voto é cidadania Fazendo a mudança na sua periferia Te liga 16, nossa vez, nossa voz VOTE OUT 16, vem com nós, vem com nós Te liga 16, nossa vez, nossa voz Te liga 16, o OJS somos nós VOTE OUT 16 e vem pro movimento VOTE OUT 16, hein mano, fique atento VOTE OUT 16 e faça a diferença VOTE OUT 16, mana tenha consciência VOTE OUT 16 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 Te liga 16, nossa vez, nossa voz VOTE OUT 16, vem com nós, vem com nós Te liga 16, nossa vez, nossa voz Te liga 16, o OJS somos nós Campanha te liga 16, se você tem 16 anos, faça o seu título e exerça a sua cidadania Na eleição do ano de 2012, vote, então, te liga 16, vem com nós, União da Juventude Socialista VOTE OUT 16 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 Tchau, tchau.